Olá meus amigos, pão estar trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um vídeo de pano pitaco Galera pediu que eu falasse um pouquinho sobre do Batman, então vou fazer minha mini análise aqui, minha mini review Eu assisti o filme no sábado, gostei bastante, fui ao cinema, teve uma galera, ah não vou esperar sair no HBO Max, eu entendo vocês Mas eu acho que Batman merece ser visto no cinema E esse filme eu curti, eu achei que eu ia curtir menos do que eu acabei gostando, gostei bastante Os atores estão muito bem, o Matt Reeves soube conduzir bem, o Robert Pattinson nesse papel de Batman emo Ainda está um pouco engessado, eu entendo ainda, porque é um momento na vida que ele ainda não usa a persona de Bruce Wayne Para ajudar, então ele está ainda muito magoado, muito emo A Zoe Kravitz fazendo Mulher e Gato está muito boa, inclusive melhor Mulher e Gato que eu já vi De todas, muito bem feito a caracterização, inclusive ela está mais parecida até com a Selina do Year One Foi uma aí, do Frank Miller, foi uma das inspirações também para esse Batman Uma das outras coisas que eu gostei também, muita gente falou, ah é parecido com os jogos Arkham e tal O traje tem alguns elementos de realismo, então ele vai na pegada do Lula Como seria o vigilante baseado nisso, então tem bastante coisa As cenas de luta, muito boas também, mas assim, sem aquele exibicionismo do Snyder Uma coisa mais realista mesmo, talvez eu não seja muito fã disso, mas mesmo assim É um espetáculo que deve ser visto no cinema O filme tem mais ou menos 3 horas, e uma das coisas que eu me arrependi Foi de ter assistido o trailer, eu não queria ter assistido esses trailers aí Porque os trailers tem momentos que o impacto é diminuído, porque a gente já viu no trailer Então, muitas das coisas que a gente já veio a esperar de um universo de Batman A gente vai encontrar nisso aí, né? Eu vi uma galera falando, ah, mas é um remake do Nolan Plágio do Nolan Não, não é, é porque é essa tentativa de criar esse Batman possível, um Batman real O Patterson mandou bem também na sua interpretação como vigilante Tá muito boa, a trilha sonora, essa parte, né? Essa coisa de pegar o vermelho, usar o vermelho como tema O tema do filme é a vingança, né? E a cor que o Matt Reeves usou pra representar a vingança É esse vermelho incandescente Uma mistura de raiva com vingança E aos poucos o Batman percebendo que Isso eu achei legal, porque é algo que nunca foi muito explorado, né? O Batman percebeu que ele tem que mover além da vingança Que ele tem que ser algo mais do que isso E isso é uma história que, ainda bem, tinha pouco no cinema E o Matt Reeves colocou aí no panteão de histórias contadas, né? Desse personagem da cultura pop aí, que é o mais importante Pra quem gosta do Batman Detetive, tem ótimas notícias Uma das melhores representações aí Desse tipo de personagem que a gente quer Afinal, ele é o maior detetive do mundo O Andy Serkis, né? O Andy Serkis tá como Alfred Também gostei da interpretação dele No geral, ele soube conduzir muito bem, né? O Reeves soube conduzir muito bem os atores O Pinguim tá muito bom também O Colin Farrell arrebenta, né? No papel do Pinguim No geral, recomendo assistir no cinema É um espetáculo Mas se você tiver com medo ainda de Covid, etc Não sabemos São as coisas Logo estará na HBO Max E eu tenho pra mim um parâmetro Muito fácil de decidir se o filme é bom ou não É a minha vontade de assistir novamente Com certeza vou assistir esse filme Quando ele sair na HBO Max Porque foi um filme muito bem feito Bastante easter egg pra galera que curte O universo do Batman No geral, eu dou uma nota 8 E eu achei que ia ser uma nota 6 ou 7 Por aí Mas realmente ficou muito bem feito Vou ficando por aqui Minha indicação do filme tá aí Como sempre, se você curtiu Aquele joinha ajuda bastante Se você não curtiu, não tem problema Deixa o dislike Coloca aí nos comentários Já assistiu o filme? O que você achou? Alguma coisa? Você concorda comigo? Discorda? Se você ainda não assistiu Planeja assistir no cinema Graças a essa análise Ou vai esperar sair na HBO Ou eu quero saber a opinião de vocês Como sempre Muito obrigado pela audiência Beijo de plano Bambu Life É nóis E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?